Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço mesmo Parabenizar você pelo todo sucesso, pela sua humildade Uma das maiores compositoras do país E hoje não só Rio Preto, Calde e Busso Como você foi a nossa espora, essa turma foi récord público Hoje o Brasil inteiro tá assim ó, esperando Marina Mendonça Pois é cara, eu fico muito feliz com tudo isso que vem acontecendo Deixa, deixa mesmo de ser importante Então querida, por onde a gente passa, eu tô muito feliz de estar construindo o caminho de flores Por onde a gente vem passando 27 shows em média por mês Eu sei que descansar, esquece, é artigo de luxo pra você Mas até 31 de dezembro, você acabou, no outubro você lançou um DVD O que pode esperar aí de Marina Mendonça até o final do ano? Rapaz, muito trabalho, muitos shows pelo Brasil inteiro A gente tá trabalhando a nova música agora aqui, Amante Não Tem Lar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, Amante Não Tem Lar Vamos continuar trabalhando ela Tomara que o DVD ganhe, caia na graça da galera como já tá caindo já E é isso aí, vamos trabalhar e fazer show pra trabalhar Porque tem que pagar as cotas, senão não dá conta não Por isso que essa artista quer essa humildade de pessoa, simpatia de pessoa Tem uma voz, aqui não tem VES, aqui canta na garganta, canta no peito O fenômeno da música sertaneja já apresentando vocês, mulheres de todo o Brasil e do mundo Marília Mendonça Bora! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança